Música Isso faz bem pra minha alma, eu me sinto útil. É um chamado, é uma ligação com algo, é acreditar em alguma coisa. O Brasil tem paisagens incríveis. Uma natureza que nos orgulha e que faz nosso país ser mega diverso. E esta riqueza só é comparável à grandiosidade de nossas pessoas, especialmente os voluntários. Pessoas que colocam a mão na massa pra ajudar a preservar um patrimônio que é de todos. Música As unidades de conservação não pertencem ao Instituto Chico Mendes. Elas, na verdade, pertencem a toda a sociedade. O programa de voluntariado dá oportunidade para o cidadão participar. A unidade de conservação é um patrimônio de todos os brasileiros. Que traz um novo olhar, o olhar da sociedade pra dentro da gestão. O programa de voluntariado existe desde 2009. Na época do IBAMA, a gente tinha um programa na DIPRO, que era um programa de agentes ambientais voluntários. E aí, com a criação do ICMBio, a gente teve uma demanda de que esse programa de agentes ambientais voluntários também permanecesse no ICMBio. Ele tinha um foco principalmente na proteção. Gradativamente, percebemos que precisávamos pensar os outros canais de diálogo com a sociedade. A cada dia, mais e mais unidades do ICMBio e voluntários fazem parte deste movimento. Por isso, o programa de voluntariado se renova continuamente, ganhando novos parceiros, novas atividades e está cada vez mais conhecido e reconhecido. As equipes do ICMBio se unem a comunidades, prefeituras, universidades, empresas, escolas, organizações não governamentais e órgãos públicos. O voluntariado acontece com o apoio de parcerias, tanto nos programas locais, quanto na coordenação nacional do programa. Ninguém trabalha meio ambiente sozinho. Quando se fala meio ambiente, obrigatoriamente nós temos que contar com as parcerias, tanto na gestão, quanto no trabalho participativo da unidade de conservação, é muito importante. Com tudo isso, o programa fica cada vez mais próximo dos brasileiros, de qualquer brasileiro. Porque para participar do programa de voluntariado, não precisa de nenhuma condição especial. Basta querer. Os projetos de voluntariado, na verdade, têm uma tarefa para cada pessoa. Se você é mais jovem ou não, se você tem limitação ou não, você vai se voluntariar naquilo que você é capaz de fazer. Quanto mais pessoas integrarem o programa de voluntariado, mais mãos estarão cuidando da natureza. São muitas atividades sendo desenvolvidas em diversas unidades de norte a sul. No meu caso, eu apoio a parte administrativa e também trabalho no projeto de APA nas escolas. Nós construímos estradas para desviar alguns lugares de nascente. Receber o turista, a gente explica sobre os atrativos que a gente tem no parque. E normalmente a gente faz o monitoramento dos ninhos de tartaruga. O trabalho voluntário pode ser feito de diversas formas, mesmo por quem não está presente em uma UC. No meu caso, eu não tinha como ir até o parque. Eu acabei sendo responsável, então, por fazer o agendamento da trilha do Rio do Boi. Quem se dedica às nossas unidades de conservação conhece pessoas de grande simplicidade e generosidade. O voluntariado transforma moradores da região em defensores da natureza. Isso é coisa que é bom para nós e é bom, vai ser bom para os nossos filhos que estão vindo. A gente faz porque tem o amor no que faz e gosta do que faz. Se a gente não fizer isso agora, acaba com tudo. Para as equipes do ICMBio, o voluntariado é uma fonte inesgotável de novas experiências. Enriquece muito o nosso dia a dia, a gente poder estar convivendo com os voluntários. Ao mesmo tempo, para eles, a gente percebe que é um aprendizado. Eu bebo dessa fonte, da fonte dos voluntários, como uma forma de eu estar sempre reencontrando minha motivação, meu encantamento. O voluntariado, eu acho que é uma grande troca, né? São muitos exemplos de doação pessoal pela conservação da natureza. Seja na floresta amazônica, seja no sul do país, no cerrado, mata atlântica, no manguezal ou em plena caatinga. Na terra ou até no nosso imenso e majestoso oceano. São estudantes, trabalhadores, comunitários e pesquisadores. Na cidade grande ou em distantes vilarejos. Milhares de pessoas estão dando a sua contribuição. O voluntariado te transforma, te faz ser parte disso tudo. Quanto mais pessoas fazendo o bem, por qualquer causa que seja, o nosso mundo vai ficar cada vez melhor. Porque nós somos a natureza também. O nosso mundo vai ficar cada vez melhor. O nosso mundo vai ficar toda. O nosso mundo vai ficar cada vez melhor. O nosso mundo vai ficar cada vez melhor. Talvez podemos abastecuます. E ainda nós vamos brilhar.